CUBATÃO Na semana passada, dia 30, foi o Parque Municipal de Minas. E nesse dia de hoje, a Praça da Cidadania. Durante a semana foram outras obras, foram a inauguração de UBS, escolas. Até o final do ano, são pelo menos mais quatro dezenas de grandes obras que a cidade terá inaugurado. E não são somente obras. É um conceito novo, um conceito diferente, baseado no respeito às pessoas, naquilo que a cidade realmente precisa. Baseado principalmente no trabalho de toda uma equipe que tem feito o possível e o impossível para que as coisas aconteçam e graças a Deus tenha acontecido. Essa mega praça atende todas as idades do bebê ao idoso. Então nós estamos aqui muito felizes. Isso aqui já era uma reivindicação antiga da nossa sociedade em moramentos. Batalhamos, cobramos, né Wagner? Silvano, sempre estivemos lá cobrando duas vezes, três vezes por semana, mas graças a Deus está aí. Bila, cadê a prefeita que você enviou? Não está trabalhando. Eu falei assim, tá bom, vamos esperar dois anos, dois anos de mês. Se ela não começar a trabalhar, eu vou pegar no braço dela, eu vou andar na roça, falando, basta nós ter o que fazer. Mas até aqui, graças a Deus, a prefeita me apoiou como um vereador do partido. Todo o requerimento que eu fiz, eu fui atendido. E aqui nesse local, eu acho que mais ou menos onde está esse campo aqui, muita coisa aconteceu. O tempo passou, aquela escola ali da Vila São José, que é do lado de um ramalho, também é simbólica. Porque a minha vózinha, que morreu aos 92 anos, que nasceu em Cubatão, filha de Cubatense, ela vinha encerar, ela trabalhava na limpeza da prefeitura, para sustentar os cinco filhos, numa época que era muito difícil. E ela criava uma enceradeira naquela grande, nas costas, de lá do centro até aqui, para encerar o chão desta escola. O chão que muitos alunos pisam, e o chão que eu pisei como professora para dar aula, e foi um momento muito especial da minha vida aqui, a escola João Ramalho. Daí você tinha que começar a reformar as escolas por algum lugar. Tinha que escolher uma. Eu escolhi a escola do lado do bairro da Vila São José, a escola João Ramalho. Essa é a primeira praça da cidadania de Cubatão. E nós vamos construir, ao longo do tempo, uma praça em cada bairro da nossa cidade. Cubatão merece. E merece equipamento de qualidade. Como o Naldinho falou aqui, tem espaço para criança, para idoso, para jovem. E é simbólico aqui para esta cidade. E é simbólico aqui.